E aí, maninhas e maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu trouxe uma fofurinha aqui para ensinar para vocês. Olha, hoje eu vou ensinar esse coelhinho aqui, super fofinho, bem facinho de fazer. Olha só que gracinha que ficou. E ele é bem legal para a gente aproveitar as sobras de fios que vocês tiverem. Dá para fazer com esse coelhinho aqui, olha, aproveitando sobrinhas de fios aí, de outros trabalhos, as sobrinhas aqui na orelhinha. Então, dá para aproveitar aí as sobrinhas que vocês tiverem para fazer essa fofurinha, olha. Várias sobrinhas que dá, dá para fazer aqui esse coelhinho e ficar assim, essa fofurinha. Esse coelhinho também é legal aí para decorar aí porta de maternidade, dá para montar também aí aqueles móveis, enfim, dá para usar em várias situações aí da preferência de vocês. E é um coelhinho super fofinho, bem fácil de fazer. Eu usei aqui sobrinhas de lã molê para fazer aqui o coelhinho, então dá para você usar aí o fio que você tiver, tá? O fio que você gostar de trabalhar. No caso aqui eu usei a lã molê com a agulha de 2,75, tá? Aqui são olhinhos de 11 milímetros, eu vou mostrar aí tudo com o passo a passo para vocês, bem detalhado. Tá? Então, é essa nossa aula de hoje, eu espero que vocês gostem, olha, já deixa um joinha para mim aí, por favor, tá? Curta o vídeo, compartilhe, que é para ajudar aqui o canal que anda meio devagar. Então, eu conto com a ajuda de vocês aí para que o canal dê uma subidinha. Então, compartilhe o vídeo, deixa aí um joinha, comenta aí o que você achou do vídeo, tá? Que é para ajudar a mano aqui. E você que é novo por aqui, olha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aproveita, já te escreve aí, ative o sininho que aí você não vai perder mais nenhuma aula. Tem muita aula legal aqui no canal, então, ativa o sininho que é para não perder nenhuma aula nova. Vamos lá, então? Vamos para o nosso vídeo de hoje? Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso trabalho. Vou começar aqui com a cor rosa e aqui eu faço um anel mágico. Fiz aqui o anel mágico e aqui dentro dele a gente faz seis pontos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Trabalho os seis pontos, fecho. Aqui na segunda carreira, a gente faz ela toda em aumentos. Para cada ponto aqui da base, vamos fazer dois pontos. Então, tenho aqui o primeiro ponto, vou colocar o marcador. e aí, nesse mesmo ponto, eu faço mais um ponto. E é essa sequência que vamos seguir. Dois pontos para cada ponto da base e aí a gente finaliza com 12 pontos. Finalizei aqui com os 12 pontos, vamos para a próxima carreirinha. Aqui a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Tenho aqui um, vou para o próximo ponto, trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Essa sequência que vamos seguir. Um ponto, um aumento. Repete por toda a volta e aí a gente finaliza com 18 pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Aqui, vamos trabalhar dois pontos e um aumento. Então, trabalhei aqui o primeiro ponto. Então, tenho aqui um, vou para o próximo, faço um ponto. Tenho dois. Trabalhei dois pontos, vou no próximo e faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Essa é a sequência que vamos seguir. Dois pontos, um aumento, repete por toda a volta. E aí, a gente finaliza com 24 pontos. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar três pontos e um aumento. Fiz aqui um. Fiz aqui um, vou no próximo, faço um ponto. Tenho dois e três. Trabalhei aqui três pontos. Vou para o próximo, faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Essa é a sequência que vamos seguir. Trabalhei três pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira com 30 pontos. Finalizei aqui com os 30 pontos. Vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar quatro pontos e um aumento. Fiz aqui um. Dois. Três. E quatro. Trabalhei quatro pontos, vou aqui no próximo e faço um aumento. Dois pontos no mesmo ponto. E essa sequência aqui, vamos seguir. Quatro pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza essa carreira com 36 pontos. Finalizei a carreira com os 36 pontos. Vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar cinco pontos e um aumento. Tenho aqui um, dois, três, quatro e cinco. Fiz os cinco pontos, vou para o próximo e trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Essa sequência aqui, vamos seguir. Cinco pontos, um aumento, repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira aqui com 42 pontos. Aqui, olha, finalizei com os 42 pontos. Agora, vamos fazer duas carreiras retas. Duas carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, tenho aqui o meu primeiro ponto. Vou aqui para o próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais uma. Então, vamos fazer duas carreiras. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as duas carreiras retas. Agora, eu vou alongar aqui o fio e vou trocar para o laranja. Vou trocar aqui para a cor laranja. E agora, eu vou trabalhar duas carreiras aqui com o laranja. Duas carreiras retas. Então, ó, tenho aqui o primeiro. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais uma. Tá? Então, eu vou fazer aqui essas duas carreiras e já retorno. Aqui, olha, eu trabalhei duas carreirinhas aqui com o laranja. Agora, eu alongo e vou trocar para a próxima cor. Que no caso aqui vai ser o amarelo. Troco aqui para o amarelo. E agora, eu vou trabalhar duas carreiras aqui com a cor amarela. Então, eu tenho aqui o meu primeiro pontinho. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais uma. Tá? Então, vou fazer aqui as duas carreiras e já retorno. Aqui, olha, finalizei as duas carreiras. Agora, eu alongo aqui o fio. E vou trocar para a próxima cor. No caso aqui, eu vou usar um verde claro. E aqui, a gente vai fazer cinco pontos e uma diminuição. Então, ó. Tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz cinco pontos. Agora, faço uma diminuição. Alça da frente, alça da frente. Passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Essa sequência aqui, vamos seguir. Cinco pontos, uma diminuição. Repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza a carreira aqui com 36 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os 30 pontos. Vamos para a próxima carreira. E aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer um ponto em cada pontinho aqui da base. Então, tenho aqui o meu primeiro ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. E assim, eu vou seguir aqui por toda a volta. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os 36 pontos. Vamos para a próxima carreira. E aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o meu primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou seguir até o final da carreira. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, olha. Finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar quatro pontos e uma diminuição. Tenho aqui um, dois, três e quatro. Fiz aqui quatro pontos. Agora, eu trabalho uma diminuição. Essa é a sequência que vamos seguir. Quatro pontos, uma diminuição. Repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza essa carreira com 30 pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os 30 pontos. Agora, eu vou alongar e vou trocar aqui para a próxima cor. No caso aqui, eu vou usar o rosa. E aqui, a gente vai trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto da base, tá? Então, vamos fazer aqui uma carreira reta. Então, ó. Tenho aqui o meu primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou seguir aqui até o final. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, meninas. Finalizei a carreira com os 30 pontos. Agora, eu vou alongar aqui o fio e vou trocar para o rosa. Preciso aqui a agulha. E aí, eu troco aqui para a cor rosa. E agora, a gente vai trabalhar aqui uma carreira com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou seguir aqui por toda a volta. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, olha. Finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai trabalhar três pontos e uma diminuição. Então, fiz aqui o primeiro ponto. Tenho aqui um. Dois. E três. Fiz os três pontos. Agora, trabalho a diminuição. Alça da frente, alça da frente. Passo aqui por dentro. Faço ponto baixo. E essa sequência aqui, vamos seguir. Três pontos, uma diminuição. Repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza essa carreira com 24 pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os 24 pontos. Vamos aqui para a última carreirinha. E aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Então, fiz aqui o primeiro ponto. Vou aqui no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou seguir aqui por toda a volta. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, olha. Finalizei a carreira. Agora, eu vou aqui. Tiro o marcador. Vou no próximo ponto. Trabalho ponto baixíssimo. E aí, eu corto deixando um pedaço para a costura. E aqui, é só colocar aqui enchimento. E o corpinho está finalizado. Agora, a gente vai fazer aqui os bracinhos. Começa aqui com o anel mágico. Aqui dentro dele, a gente faz cinco pontos. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro e cinco. Fiz aqui os cinco pontos. Fecho. Aqui na segunda carreira, a gente trabalha dois pontos para cada ponto da base. Então, ó. Faço aqui o meu primeiro ponto. Já coloco o marcador. E aí, eu vou no mesmo espaço, trabalho mais um ponto. Essa sequência aqui, eu vou me seguir. Dois pontos em cada ponto da base. E aí, a gente finaliza com dez pontos. Finalizei com os dez pontos. Agora, a gente vai fazer três carreiras retas. Três carreirinhas com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, tenho aqui o primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais duas. Tá? Então, eu vou fazer aqui as três carreiras e já retorno. Aqui, olha, finalizei as três carreiras retas. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui, a gente vai começar com uma diminuição. Então, eu pego a alça da frente desse pontinho, vou no próximo. Pego a alça da frente, laço, passo aqui por dentro, faço ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui uma diminuição. E esse é o nosso primeiro ponto aqui dessa carreira. Agora, a gente vai fazer três pontos. Um para cada ponto da base. Então, ó. Tenho aqui um. Um, dois, e três. Trabalhei três pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Alça da frente, alça da frente, passo aqui por dentro, faço ponto baixo. E agora, eu sigo com um ponto em cada ponto restante aqui da base. Então, eu tenho um, dois, e três. E aqui, a gente finaliza essa carreira com oito pontos. Agora, vamos trabalhar seis carreiras retas. Seis carreiras aqui com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu tenho aqui o primeiro. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira. Opa, perdão. Vou trabalhar essa carreira e mais cinco, tá? Então, eu vou fazer as seis carreiras e já retorno. Aqui, olha. Finalizei as seis carreiras retas. Agora, eu tiro aqui o marcador, vou aqui no pontinho e faço um ponto baixíssimo. Corto, deixando um pedaço aqui pra costura. E aqui, olha. O bracinho está finalizado. Agora, a gente vai fazer aqui as perninhas. Começo aqui com o anel mágico. Aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Trabalhei aqui os seis pontos, fecho. Aqui na segunda carreira, a gente faz ela toda em aumentos. Então, pra cada ponto, vamos trabalhar dois pontos. Opa. Vou aqui no primeiro pontinho. Ficou um pouquinho apertado. Então, aqui, olha. Faço um ponto. Já coloco o marcador. Vou aqui no mesmo espaço e trabalho mais um ponto. Essa sequência aqui, vamos seguir. Dois pontos pra cada ponto da base. E aí, a gente finaliza com doze pontos. Finalizei, vamos para a próxima carreirinha. Aqui, a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Então, olha. Fiz aqui um ponto. Coloco o marcador. Vou no próximo, trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Essa sequência aqui, vamos seguir. Um ponto, um aumento. Repete aqui por toda a volta. E aí, a gente finaliza com dezoito pontos. Finalizei com os dezoito pontos. Vamos para a próxima carreira. E aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos trabalhar aqui uma carreira reta. Então, fiz aqui o primeiro ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. E assim, eu vou seguir aqui por toda a volta. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, olha. Finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui, a gente vai começar com cinco pontos. Um pra cada ponto da base. Então, olha. Trabalhei aqui o primeiro. Tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. Quatro. E cinco. Trabalhei aqui os cinco pontos. Agora, a gente vai fazer três diminuições. Pego a alça da frente desse ponto. Vou no próximo, pego a alça da frente. Laço, passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Vou fazer novamente outra diminuição. Diminuição, alça da frente, alça da frente. Passo por dentro. Faço um ponto baixo. Então, eu tenho aqui a minha segunda diminuição. Eu vou aqui para a terceira. Então, eu trabalhei aqui três diminuições consecutivas. E agora, eu sigo com ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui até o final da carreira. Aqui, olha. Finalizei a carreira. E aqui, a gente finaliza com 15 pontos. A gente finaliza essa carreira com 15 pontos. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui, eu vou começar com três pontos. Um para cada ponto da base. Então, olha. Fiz aqui o primeiro. Tenho aqui um. Um, dois, e três. Trabalhei três pontos. Agora, a gente vai fazer quatro diminuições consecutivas. Vamos lá. Alça da frente, alça da frente, laço, passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Tenho aqui a primeira diminuição. Vamos para a segunda. Segunda, segunda diminuição, terceira, terceira, e aqui a quarta diminuição. Quarta diminuição. Então, trabalhamos quatro diminuições consecutivas. Agora, a gente vai fazer dois pontos. Um para cada ponto da base. Tenho aqui um, dois. Fiz dois pontos. E agora, faço uma diminuição. E aí, a gente finaliza essa carreirinha aqui com dez pontos. Tá? Ficamos com dez pontos. E agora, eu vou colocar um pouquinho de enchimento já para dar forma aqui a parte do pezinho. A gente vai colocando aqui em enchimento. E aí, conforme for trabalhando, vai colocando enchimento, tá? Então, agora a gente vai trabalhar sete carreiras retas aqui com esses dez pontinhos. Então, vamos trabalhar sete carreirinhas aqui de ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o meu primeiro. Tenho aqui o primeiro. Vou para o próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais seis. E aí, conforme eu for trabalhando as carreiras, coloco enchimento, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira e vou trabalhar mais seis carreirinhas, tá? Então, vai ficar no total de sete carreiras retas. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as sete carreirinhas retas. Ficou assim. Coloquei aqui o enchimento, olha, deixando aqui duas carreirinhas sem encher, tá? Enchi até aqui com o enchimento, deixando essas duas carreirinhas. Agora, a gente vai unir aqui essas duas partes, ó. Deixando essa curva assim, ó. Tá? Então, eu dobro, deixando aqui a curvinha pra frente. Vou tirar aqui o marcador. E agora, a gente vai unir aqui essas duas partes, ó. Junto assim, insiro aqui a minha agulha, saio aqui do outro lado, ó. No outro pontinho aqui do outro lado. E aqui, eu trabalho um ponto baixo. Já tem um ponto baixo. Vou aqui no próximo pontinho, saio no pontinho aqui do outro lado, ó. Faço um ponto baixo. Então, eu já trabalhei dois pontos, vou aqui no próximo pontinho, saio lá do outro lado. Três. Vou aqui para o próximo, saio no pontinho aqui do outro lado, olha. Quatro. E aí, eu vou aqui nesse cantinho, ó. Insiro a minha agulha aqui no cantinho. Três. Aqui, olha, no cantinho. Saio do outro lado e faço aqui o quinto ponto. Cinco pontinhos. Corto, deixando um pedaço pra gente fazer a costura. Aí, aqui, eu faço uma correntinha e arremato. Fica assim a perninha, ó. Tá? E aqui, olha, a perninha está finalizada. E aí, eu vou fazer a Sugerenta. E aí, eu vou fazer a dicirinha. E aí, olha, a perninha está finalizada. E aí, eu vou fazer a別a aula.